Bom, e agora, aqui no Bem na Hora, chega aquele momento dela... Ela vem aí, quem é? Demorou, né, se eu chegar? Demorou. Demorou, não demorou? Demorou pra você chegar hoje, hein? Tá tudo bem? Eu queria te falar um negócio. Eu não sei se você ficou sabendo. Sim. Ontem foi um sucesso, foi um sucesso, Marquinho. O que foi um sucesso? Foi um sucesso a piada que eu contei aqui. Ah! Ah, não me lembro. Eu quero mandar um beijo pra Fran Marquioli. Ela falou, Renata, continua, demorou, continue contando as suas piadas. E eu trouxe uma especial, posso contar? Não, eu não sei se você deve contar, porque eu tô rindo. Tá de ontem ainda? Ah, é? Que coisa, mas passei aqui, todo mundo dando risada. O que é isso, gente? O que? A piada que ela contou. Eu vou montar meu stand-up em breve. Então vai, vai, vai. Eu vou aqui no Marquinho. Conta, conta. Dizem que o Joãozinho, o Joãozinho... Eu conheço o Joãozinho. Ele é famoso, né? Famoso. O Joãozinho estava na sala de aula, gente, brincando com uma borracha. A borracha era o carrinho dele, ele estava assim, ó. Passava pelos coleguinhas. A professora, super nervosa, falou... Joãozinho, para com esse carrinho! Ele freou. Acabou a piada? Acabou, né, engraçado? Mas quando o Joãozinho chegou em casa? Aí o Joãozinho chegou em casa. O Joãozinho chegou em casa. Tô aqui? Tô aqui, né? Não, pode escolher. Qual que é a câmera que você manda aqui? Cara, no Dodô. Tá, vai. O Joãozinho chegou em casa. E aí? Depois de ter aprontado na escola. De aprontado na escola. A mãe dele chegou e falou, Joãozinho, vem cá, chama seu pai pra dentro. Pai, pai, pai. Eu acabei de aprender. Acabei de aprender com toda a moça. Brincadeira, gente. Você pensou. Vamos trabalhar? Por gentileza, você quer falar das fotos? Quero, eu quero falar das fotos, gente. Por gentileza, gente. Olha, ele é essa primeira figura que vai aparecer aqui hoje. Quem é? É o Gabriel de Arassatuba. Grande, Gabriel. O Gabriel de Arassatuba. Sabe o que ele escreveu? Ele escreveu assim que ele pode estar morto. Morto, mas a TV vai estar dentro da tumba dele. Sintonizada no SBT. Que isso? Ô, Gabriel, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fique bem vivinho aí na sua sala. Fique vivo. Nós precisamos de você, cara. Para assistir a gente aqui. Ó, tem também a foto da Yasmin e da Letícia. De onde? Ah, de Nova Independência. Nova Independência. Nova Independência. É verdade, verdade. Acho que esse que apareceu foi o Claudinei e a Ana Júlia, né? Claudinei e a Ana Júlia. Claudinei e a Ana Júlia estão aqui. Eles assistem o Bem na Hora todos os dias. Eles são moradores de... De onde? Daqui da região. Ah, da região também? É, são de Pereira Barreto. Pereira Barreto, é verdade. A cidade da Prainha, maravilhoso. Nossa, muito legal. E tem um casal que é fã do Bem na Hora. Quem é? Que é de Andradina. Ah, essas são as meninas. Essas são as meninas. Botamos as meninas que você falou. Agora sim, nós estamos mostrando. A Letícia e Yasmin. Tá, agora o casal. A última foto é de um casal de Andradina. Quem é? O José. E ela? Clariane. José e Clariane. Estão sintonizados. Eu quero mandar um beijo para a minha tia Nalva. Para estar assistindo a gente. Para a família inteira também. Acabei de receber uma mensagem. Beijo, tia. Também vou te contar. O família grande, 14 netos, 15 netos. Tá, a hora que eu começar a falar da sua, o que você vai... Eu conheço a tua família. Bom, mas quem está assistindo o programa também é o Moisés de Birigui. Moisés está lá, vendo o nosso programa. Olha lá. Eu e você. Ó, Moisés. Olha como é que você está. Ai, como é que você está lá. Você viu? Você também está em chiquitão. Muito obrigado. Agora, de Buritama, o Diego. Cadê o Diego? Ó, o Diego de Buritama. Está aqui o Diego. Esse é o Diego, né? Que é de Buritama. Olha só o Fernandes, lá de Oswaldo Cruz. O Fernandes, ele fez o seguinte. Ele quis homenagear... Aliás, ele mandou essa foto. Ele quis homenagear a esposa dele, porque ontem foi o aniversário dela. Ele tirou uma foto do porta-retrato e mandou para nós. Ele não escreveu o nome dela. Mas parabéns, Juanana. Parabéns para a esposa. Que legal. Fez uma surpresa aí para a esposa. Vamos ver a Jana e o Kaique. São de Guararapes? Olha só. Olha o Kaique. Olha que fofo, Kaique. Que fofura, que fofura. O que mais? Um beijão para o pessoal de Guararapes. Viu, gente? Está sempre vendo a gente. E para encerrar, tem a Rosa. Você sabe de onde é a dona Rosa? Eu conheço. De onde era? Santa Fé do Sul. O que é? Vai dizer que é parente, tá? É minha tia. Ah, não, gente. Isso aqui não... Jesus! Não dá. Vamos conversar, Bairro. Não dá. Bem que eu estou tentando ajudar, mas não dá. Ela vem. Agora até a Rosa. Dona Rosa também. Daqui a pouco a dona Rosa está aqui. É. Apresentando o programa. Ah, meu pai do...